Alô, Liga Loita! Alô! Vamos ter agora a nossa conexão à Alemanha do Boletim der Ruth com um minuto de informações de onde saíram os nossos imigrantes da Alemanha. Comece a contar agora! Temos então agora uma nova restrição, né Lizy? É, a partir de novembro temos um lockdown parcial na Alemanha. Dá pra dizer que é um lockdown parcial só por moda, né? Porque não é um lockdown realmente. Também não vai haver a feira de Natal. Feira de Natal não vai haver, mas essas escolas continuam. Também vamos ter novos regimes com os transportes públicos, pelo menos ligados ao turismo. Não vai ter nem barcos e nem bondinhos ligados a lugares turísticos que não sejam para transporte público. Exatamente, mas também tem a questão de que os barcos, de um modo geral, agora ficando frio, já estariam ficando em seus lugares. É o período da pausa de inverno. Na prática, não vai mudar tanta coisa assim quanto parece. Contudo, é uma restrição sim, né? Ah, com certeza, mas nós temos as cores de outono para dar uma alegria para nós, né? E os alemães, no geral, estão no outono e que a vida já passa a mudar em função dos novos climas. Esperamos que vocês tenham gostado deste minuto de informação. Aproveitem bem, muita saúde! Tchau, tchau!